Hoje eu vou provar a águia dourada, as imagens daqui a pouquinho que só este programa tem pontos de ônibus. O programa denunciou, denunciou, denunciou aquela coisa horrível lá na rua na frente. Aí a doutora Elza Missano, promotora de justiça, ajuizou a ação. Antes da decisão da justiça, a prefeitura de Heracaju saiu correndo e pão. Agora deixou o pessoal uma chuva, sem ponto de ônibus, sem melhorar os abrigos, deixou assim, não foi Douglas Magalhães? Cidade Alerta fez uma denúncia de que a cobertura dos pontos de ônibus aqui da rua na frente estavam todas corroídas pela ferrugem e representavam um grande perigo para os usuários do transporte coletivo de Heracaju. O Ministério Público tomou conhecimento da reportagem e através da promotora Elza Missano entrou com uma ação civil pública pedindo a interdição. Antes mesmo que saísse o resultado da justiça, a prefeitura mandou retirar na última quinta-feira todas as coberturas que estavam prejudicadas, corroídas pela ferrugem, poderiam cair e ferir os usuários do transporte coletivo urbano aqui de Heracaju. Foi uma boa medida adotada pela prefeitura a retirada das coberturas, pois elas realmente representavam muito perigo, mas que não fique só nisso. Mas vamos mostrar aqui o Gilmar Carvalho. Por exemplo, olha só, e estes bancos? Vejam só, e estes bancos aqui? Isso aqui um dia foi banco, isso aqui também, não é? Não era apenas a cobertura o problema maior aqui do terminal da rua da frente. Além da cobertura também os bancos, a prefeitura deveria mandar arrancá-los, porque não há condições de sentar aqui. Por exemplo, este aqui tem um local, mas não tem encosto. Aquele outro ali não tem um local de sentar, só tem um encosto. E tem deles que nem o encosto, nem lugar de sentar tem. Imaginem só os senhores. Está aí, portanto, mais um assunto aí para a SMTT resolver urgentemente. Parabéns, hein? Pela retirada do forro. Mas tem muita coisa aqui para fazer ainda. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.